Vamos falar de incensos com Fabiana Félix. Olá. Maria Cristina Félix, um beijo pra você. Você tá boa, bem? Eu tô, e você? De quando que surgiu o incenso? Olha, os últimos registros que a gente tem, mais ou menos 5 mil anos. Onde? Índia e Egito. Índia e Egito. E dá pra fazer incenso tudo que é erva? Maioria sim, a grande maioria. Tem algumas ervas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por exemplo? Você pode pegar, por exemplo, o boldo. É uma erva que você não pode fazer. Por quê? Porque ele tem uns pelinhos que, se queimados, eles podem irritar a mucosa nasal. Agora tem gente que não pode com incenso, né? Não, porque é super sensível. Agora, eu tava vendo a sálvia aqui bonita, eu penso assim, que o de sálvia deve ficar um show. Uma delícia. E a gente sempre diz, vou colocar incenso na casa inteira. Qual é a forma correta da gente acender um incenso? Na verdade, é assim, incenso a gente, primeira coisa, nunca deve acender sem intenção. Ah, eu coloco uma intenção? Porque mesmo quando você vai acender um incenso, que você não pensa em nada específico. Você pensa no quê? Ah, vou colocar um cheirinho. É um cheirinho da casa. Vou dar uma energizada, vou melhorar o ambiente. É uma intenção. Sim. É verdade. Mas o legal é quando você faz isso consciente. Então assim, poxa, eu vou acender um incenso hoje. Acender um incenso pra uma pessoa, por exemplo, que tá doente, é bom? É, mas na verdade ela não vai ajudar tanto. O que que acontece? Nesse caso, você pega o que os indianos, desculpa, acreditavam que o único elo entre o homem e os deuses, porque eles acreditam que os deuses estão lá no céu, seria a fumaça do incenso. Que chegaria. Então, nesse caso, é um canal de comunicação. Os chineses, eles acendem os incensos pra cultuar os antepassados. Certo. Então assim, a gente trabalhando através dessa filosofia, dessa forma de ver, você tá trazendo uma mensagem, então sim, até você conseguiria. Mas o objetivo principal, que é você harmonizar o ambiente ou a pessoa, o ideal seria que a pessoa estivesse próxima do incenso. O incenso de canela é bom pra quem? O incenso de canela é energético, então ele vai ajudar a trazer vitalidade. Não, e vitalidade, pra aquelas pessoas que estão se sentindo muito cansadas, muito desvitalizadas. E pra quem tá muito elétrico e pra acalmar? Ah, aí é o alecrim. A alecrim acalma. A alecrim acalma, a sálvia acalma, é muito legal. O louro, tanto que a gente vai ensinar a fazer um incenso. A gente vai fazer um já já, olha aqui ó, olha aqui ó, como é que faz ó. Esse é um incenso, a gente chama de incenso natural. Incenso, isso aqui é de folha de louro. Porque é feito com as ervas. Tem incenso próprio pra criança, pra adulto, pra idoso? Não, o que a gente sempre fala é o seguinte, o importante é ter um lugar arejado, né, você, janelas abertas, portas, não adianta você ficar defumando num lugar totalmente fechado. Por quê? Porque você vai tá inalando uma fumaça, que você não sabe como que tá o seu pulmão. De repente ele não tá preparado. Tem gente que evita, quem tem renite é um problema. Exatamente. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Vamos botar a mão na massa? Vamos. Vamos aprender a fazer incenso, gente? Isso mesmo? Então vamos. Aqui tem uns queimadores de incenso. É, isso daqui a gente trouxe que é pra demonstrar como na China, né, porque a gente trabalha com parte de medicina chinesa. Isso aqui é um incenso. Isso é um incenso. Isso lembrou aqueles boa noite, lembra que a gente... Você vai botar fogo nele? Eu vou, pode. Ai, que delícia! Põe fogo no incenso. O bombeiro tá perto? Pode pôr? Pode, não, aí pode. Esse do que que é? Esse é um incenso chinês pra depuração do ambiente. Eu acho que não pegou. Põe mais fogo aí. Eu tenho um pouco de... Põe mais fogo. Esse aí é de... Dá pra botar fogo no estúdio. Não, não vai. Ai, que lindo. Adoro, adoro. Esse aqui é muito legal porque a gente coloca o incenso aqui dentro e a hora que a fumaça começa a sair... Ela sai por aqui? Ele sai por aqui. Então parece que tá saindo de dentro da cumbuquinha do Buda. Dá pra gente pôr um aqui nele? Dá, vamos colocar. Olha que bonito esse queimador, gente. Até pra gente estar de presente. Pode quebrar aqui um pedacinho. Pode quebrar um pedacinho desse por aqui. Só pra vocês verem. Vamos queimar um pouquinho mais? Isso. Opa. Opa, opa. Daqui a pouquinho... Aqui, ó. Ó, já começou a sair aqui a fumacinha, ó. Ai, que graça. Agora a gente vai fazer foguinho nesse aqui também. Vamos incensar. Gostei da Olga, que ela gosta de pegar fogo em todo mundo aqui. Eu gosto de fogo, menina. E você sabe que o fogo, ele ajuda a transmutar todas as... Energias que estão no ambiente, inclusive as que começam a... É que pegou fogo do outro lado lá. Peraí, calma. Vai dar certo. Vai dar. Ai, agora sim. Agora eu fumacei. Olha que lindo. Olha, se me deixar na beira de um fogão ou de uma lareira, eu faço fogo o dia inteiro. Ai, que delícia. Amo fogo. Ai, que delícia. Vamos montar isso com folha de louro, que me parece muito fácil para todos nós aprendermos. E esse daqui é muito legal porque ele vai trabalhar tristeza, depressão, para acalmar. Por quê? Porque o alecrim, ele trabalha limpezas, depuração do ambiente. A sálvia ajuda a acalmar. Aqui tem louro, sálvia e alecrim? Exatamente. Então vamos lá, Fabiana, vamos começar. A gente vai pegar um galhinho de sálvia, de alecrim, desculpa. Três folhinhas. Eu vou tirar daqui, você vai trabalhar nessa tigelinha. Vou. De sálvia. Três folhinhas de louro, tá? Você está vendo que não precisa ser muito grande. Vamos prender a fazer incenso. Eu precisava de uma faquinha e uma tesoura, eu esqueci de trazer. Tem uma faquinha aí, uma tesoura? Isso daqui, sabe pavio de vela? Ai, pavio de vela é isso. Tá? A gente vai pegar uns quatro dedinhos desse pavio. Então a gente vai juntar aqui, junto com as folhinhas. E pode ser a erva... Fresca. Fresca. Por quê? Depois que a gente montar, ele vai ficar três dias secando no ambiente, né? No tempo. Linha de algodão. Tá? E aí a gente vai começar a amarrar. É legal porque é um trabalho manual. Já começa a desestressar no fazer. No fazer, exatamente. Não vai ficar cheiro de pano queimado, esfio? Não vai por conta do algodão, porque é de algodão. Se fosse qualquer coisa sintética, por exemplo, um fio de nylon, ficaria. E aí a gente vai com o maior amor da vida. Ai, que cheiro bom que já tá isso aqui, gente. Você vê? A gente vai enrolando. Você vai apertando, né? E aí você pode tirar, assim, um dia, um final de semana pra fazer vários. Vários. E aí depois que ele estiver prontinho, amarradinho... Já acabou? Não, a gente vai aprontando mais, mas... Tá, peraí que eu já resolvi a tua vida aqui. Ai, olha que bárbara. Nada como a gente trabalhar com pessoas... Inteligentes. Pronto, acabou. Já cortamos com fogo o pavio. Vamos lá, corta com fogo esse aqui também. Corto. Aí. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Sumiram as tesouras e as facas todas, não tem problema. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa penduradinho num varal pra secar no tempo. Ah, pras folhinhas verdes secarem. Aí. Ó, meu amor, muito obrigada. E aí depois de três dias... Já tá pronto. Já tá pronto. Mas quando eu botar fogo aqui, não vai queimar tudo rápido? Não vai. Olha que legal. E tu vai segurar isso aonde? Aí você pode colocar ou em cima de um pratinho, ou você pode colocar ele penduradinho. Ah, segura aí. Pera aí. Segura. Eu quero tacar fogo nesse incenso. Fala dessa fumacinha aqui, que você tava falando. Fecha na fumacinha aqui, por favor. Fecha na fumaça. Importante é o seguinte, quando você tá acendendo um incenso, que a fumacinha já sai branca, isso quer dizer que o incenso, ele é natural, ele não tem nenhum produto tóxico ou sintético. Agora, quando você acende aqueles incensos que já sai uma fumaça preta na hora que você tá colocando no fogo... Cuidado. Ali tem coisa tóxica que pode te prejudicar. Muito bem. Qual que você vai fazer agora? Vamos fazer um incenso pra prosperidade? Ai, muito bom. Prosperidade. Isso é bom, né? Muito bom pra todo mundo. Então, a gente vai trabalhar com noz-moscada e o alecrim, tá? Então, a gente vai trabalhar com depuração, com limpeza, que é o alecrim, e a noz-moscada, que ela traz essa energia de prosperidade financeira, trazer dinheiro mesmo. Dinheiro é bom, né, minha filha? Todo mundo precisa. Todo mundo quer. Então, aqui, olha, a gente já tem o alecrim seco, tá? A gente vai pôr isso aonde nesse... A gente vai pôr aqui nesse negocinho, mas vamos misturar. Pode ir colocando, então, por favor. Alecrim seco. Alecrim seco. Então, pra duas colheres... Aqui já tá o alecrim, desculpa, alecrim e noz-moscada, tá bom? Tá, já estão os dois aí. A gente vai colocar... Deixa eu só tirar isso aqui da frente, que fica melhor. Não, 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 mas tava tudo certo. Tá tudo certo. Aqui a gente tem óleo vegetal, tá? Então, a gente... Ou óleo essencial. Você pode colocar umas três gotinhas desse óleo, tá? E agora, devagarzinho, a gente vai colocando um pouquinho de água e vai misturando, pra dar uma liga. Quem dá a liga desse incenso é a água, tá? Então, a gente vai misturando, vai pondo de pouquinho... Vai mexendo. Vai mexendo. E vai... Alecrim seco e noz-moscada raladinha, tá? Uma colherzinha, se você for fazer proporcional, uma colher de chá de cada uma, mistura as duas e vai. E eu posso fazer com ele verde também? Pode. 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 Deu? Deu. E aí, aqui, a gente vai pegar esse bico de confeiteiro, né? E aí, a gente vai encher aqui. No bico de confeiteiro. No bico de confeiteiro. Aí dentro? Não, a gente vai fazer uma mágica agora. Nossa, vai fazer uma mágica. Eu vou sujar o dedo. Não, fica à vontade. E aí, a gente aperta bem lá dentro, tá? Aperta, 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 aperta. Vamos ver se a mágica vai dar certo. Espera aí, deixa eu fazer assim, deixa eu tirar daqui. Isso. Vamos ver. E? Tu saia daí agora, por favor. Ah! Que espetáculo. Aí... Espero secar. Esse você espera secar também de três a quatro dias no tempo e depois é só acender. Isso vai dar um aroma, menina. Delicioso. Ai, aprendi. Adorei. Outra erva eu posso usar aqui? Essa daqui é a Artemisia. A gente usa... Então, mas pra fazer desse aqui eu posso usar outras ervas? Você pode fazer com outras ervas. Aqui a gente tem com laranja seca e serragem, por exemplo. Que a gente já fez. Ó, eu vou tirar daqui pra tu ver, ó. Ó, ó. Isso aqui é um sequinho, ó. Dá uma olhada. Laranja com serragem. E esse aqui, o que que é? Isso é a Artemisia. A Artemisia virou isso? Parece um algodão. Então, isso é a lã de Artemisia, que a gente usa na medicina como mocha-bustão pra aquecimento de pontos de acupuntura. Certo. Mas a gente também pode queimar a Artemisia quando você tá em estados febris, de gripe, congestionada. Então você coloca no ambiente onde você tá e deixa essa erva queimando pra você inalar isso e poder limpar. E este? Essa é a Artemisia em bastão. Põe fogo aqui também. Põe fogo nisso aí também. Onde é que a gente encontra todos esses produtos, hein? Como é o nome das lojas? Então. Especialista em ervas, no quê? A mocha, você vai encontrar em lojas que vendem produtos pra profissionais da área de medicina tradicional chinesa, né? Agora, essas ervas aqui, em casas que vendem produtos naturais. É, naturais, né? Até na zona cerealista também, você vai achar maior variedade. E esse aqui? Isso aqui é aquele incenso de igreja. Ah, esse é o de igreja? É o que eles usam nas cerimônias. Aquele que o padre coloca no... Turíbulo que chama aquilo, né? Isso, que vai fazendo aquele movimento pra fazer a limpeza. Tem até uma piada, né? Sabe da piada? Não sei. Que a pessoa grita e fala assim, meu Deus do céu, a bolsinha tá pegando fogo. Porque é o turíbulo... Eu adoro aquilo. E o cheiro. Cheiro que tem. É isso que vai ali dentro? É isso. Isso são uma massinha com várias ervas. É também ervas aqui. Também. Mas os dois vão dentro do queimador? Vão, porque isso aqui é um carvão. Então eu boto fogo no carvão. Aí esse carvão pega brasa, fica em brasa. E quando ele estiver em brasa, vermelhinho, aí você joga esse incenso em cima. E aí ele vai derretendo e vai soltando aquela fumaceira toda linda. Essas pedrinhas branquinhas aqui, amarelinhas, elas são incenso, gente. Elas já são incenso. E aí o que você faz? Imagina esse carvãozinho em brasa e aí você joga esse incenso em cima. Da brasa. E aí vai queimando tudo. Ele vai derretendo e vai soltando aquela fumaça deliciosa. Porque eu amo aquele cheiro. Compre isso tudo, né? Tudo. Isso aqui é uma essência de quê? Esse é o óleo vegetal. Óleo vegetal. E esses potinhos aqui? Então, aqui é a laranja triturada, seca e triturada. E aqui é a serragem pra dar liga pra fazer isso aqui. Eu tenho uma mandala feita assim, com rodelas de laranja e limão. Como é que faz pra ficar nesse estágio? Isso daí você corta as fatias de laranja. Você pode ou colocar no tempo, no sol e deixar até secar, ou se não, você pode colocar no forno. Ah, isso aqui, gente, um dia eu mostro a minha mandala pra vocês. É a coisa mais linda a mandala, viu? Que é feita com isso aqui, ó. E daí coloca uma do lado da outra, né, coladinha. E você sabe que a laranja, ela tem um poder de aliviar o estresse. Ah, é? O estresse. E ela ajuda também a transmutar, quando você queima em incenso, a energia do ambiente pra acalmar. Então, assim, ambientes que são muito... Sabe quando as pessoas estão muito nervosas, brigando muito umas com as outras por qualquer coisa? Esse é um lugar legal pra você queimar. O que que eu faço mais com a laranja, além disso? Isso aqui eu posso tacar fogo nela, ela vai queimar? Pode. É porque a casca da laranja tem óleo, né? Tem. Tem óleo. Você pode também, sabe fazer o quê? Por exemplo, que foi uma das descobertas também pra começar a queimar incenso. Você pode pegar um carvãozinho assim, né? Que isso... Eles usam também pra narguilha, aquele... Sei. Árabe, né? Posso fazer assim? Ao contrário, em cima. Não, em cima do... Ah, o carvão em cima. Ou senão você pode pegar a erva e colocar em cima também do carvão. Ele vai queimar. Vamos perfumar a vida, perfumar a casa, vamos com boas energias, só coisa pro bem, espetáculo. Como é que as pessoas te encontram? Bom, a gente tem o Instagram, né? É arroba Fafa Félix, é... Arroba Fafa Félix. Ainda não estou totalmente... Mídias sociais. E tem o nosso telefone, que é o 11 97205 0507. Muito bem, obrigadíssimo por ter vindo. Imagina, querida. Perfumou, aromatizou, de boas energias e de cheirinhos bons. Que bom. Obrigada, mesmo. Espero ter ajudado. Muito.